O Kizomba é um gênero musical e um estilo de dança originária de Angola. Erradamente confundimos com o Zook, devido ao seu ritmo ser muito semelhante. Tem suas origens nas décadas de 1950 e 60. Em Angola dançava-se nas grandes faras conhecidas por Kizombadas. São muitos os estilos musicais tipicamente angolanos, como é o caso de merengue, semba e maringa. Apesar de ter origem remoto, o Kizomba até nos dias de hoje dá de fazer em qualquer festa, bar ou barraca a nível dos palopos, ou até mesmo a nível da CPLP. Hoje em dia existem em Angola muitos cantores que se dedicam à exploração deste estilo musical, que felizmente ou infelizmente não será possível elucidar todos os fazedores deste estilo musical. E é desta forma que trazemos alguns cantores que se dizem com naturalidade deste estilo. Confira a seguir a lista dos 10 cantores angolanos de Kizomba. Gostando ou não, não se vê da possibilidade de deixar a sua opinião abaixo nos comentários. Gostando ou não, não se vê da possibilidade de deixar a sua opinião abaixo nos comentários. Gostando ou não, não se vê da possibilidade de deixar a sua opinião abaixo nos comentários. Não percas tempo comigo E diz a ela que é a mais bela A mais bela Talvez amar seja mesmo isso Ao teu lado ficar na luz e nos corpos Talvez amar seja mesmo isso Tu e eu conto O amanhã não é garantido pra ninguém E o presente desvanece num segundo Vamos fazer de conta que é o último peixe Vejo o tempo a passar e não aceito Que não me dei a ti em cada mil segundos Hoje toda a luz se vive no meu peixe Eu falho tanto mas isso não te fez mudar Eu sei Prometo mais do que aquilo que posso dar Acho que eu não mereço Todo este afeto Eu penso a Deus que guie sempre os meus pés São malambas da vida papá Levanta esse saco de papá Vem de sou uma lamenta não vai Pura ferida Se a mamã foi É porque o amor lhe foi E levou as promessas com ela Você não conversou com ela Já tive muitas Já fui emplear Já brinquei com muitas Troquei lida mas 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 você 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 tem o toque Sou teu Até procuro palavras Até procuro palavras Pra te descrever Deixa tudo para trás Vamos fazer tudo para trás Vamos fazer tudo de novo Eu não quero te perder Meu destino é com você És a mulher da minha vida Minha diva Pega nas tuas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo Que eu procurei Mas olha a nós Às vezes tropeçamos E há dias Que quase caímos As the days dance wildly And the winds bring memories Tu Tai